Ei, eu tô vendo você se perdendo Desconhece o que anda fazendo Eu sei que não merece viver só Vem, que eu te conheço dos pés à cabeça Vou te lembrar caso você se esqueça Que eu enxergo todo o teu melhor Você tem uma luz que me protege Do escuro que assusta, faça o medo Mantém segredo e despe a alma Você tem mais do que pode se ver Sem ter desespero, afasta o medo Mantém segredo e me acalma Só assim vou saber Que é você Que é você Que é você Só assim vou saber Que é você Que é você Que é você Só assim vou saber Que é você Que é você, que é você Que é você Que é você